Tchau pra vocês, tá? Tchau, meninas! Tchau! Tá, pode brincar, pode brincar! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E olha só o que a gente tem aqui! O que a gente tem? E nós estamos no City of Colors, o salão todinho... Opa, tem uma pessoa aqui! Mais uma pessoa pra dividir com a gente! Mas a gente tá aqui e pegou o salão só pra gente pra fazer o quê? Caça! Páscoa! Bora! Bora! Então a gente vai esconder os ovos e depois as meninas vão... Vai ter tempo? Tem que ter tempo, né? Porque a gente tem muito ovo, vamos mostrar aqui! Iá! Iá! Mas primeiro já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Olha isso aqui, olha essa mesa! Olha quantos ovos a gente tem pra esconder! Acho melhor que não tem ovo! Vamos lá! Nós temos ovos de LOL, Tino... Muito delicatinho! Gente, eu acho melhor não ter peito, porque é muito ovo! Slime! É muito ovo, galera! É muito ovo! 100% de chocolate! 100% de chocolate! Muito delícia, graças a Deus! Muito grande! Vai! LOL, moranguinho, tem um monte! Então bora! Eu acho que a gente pode fazer assim... Quem vai esconder comigo e quem vai procurar? Primeiro a Laurinha te ajuda a esconder! A Laura vai me ajudar a esconder! Beleza? Então a Helena vai ficar no banheiro, vem cá! Vai ficar no banheiro pra ninguém te ver! Vai! Tchau! Fica no banheiro de bolinhas! Senta aí e espera! Tchau! Ela não vai abrir não! Tá fechado! Como é que é, Helena? Acho melhor você não falar quem eu tomava não, porque daí eu vou saber onde vocês estão me escondendo! Tá bom! Então, ó! A partir de agora, ó! Olha lá! Já foi, já! Então bora! Eu vou levar os ovos e vamos lá! Ih, levar lá em cima o que é! A outra lá gritando! O que foi, Helena? A Helena pegou a mão de trás! Mas vai sim, não! Você não está onde que é? Você está na minha chave! Não leva todos os ovos aqui! Já tem bons com baixo! Já pensou em subir, mas ficou todos aqui! A Helena não ia subir nunca! Ah! A Laura já está indo! A Helena está indo! Espera! Espera, Laurinha! Espera, Laurinha! Espera! Espera! Tem que subir por aqui também? Hã? Tem que subir por aqui também? Não! Não, por ali, a mãe! Não, não, não! Tem que ser por ali! Vai por ali! Não, você tem que subir! Vai! Não! 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 Laura, Laura, ela está indo até onde? Ela está indo até onde? Eu não sei! Então eu acho o lugar na rio, hein! Mas eu tenho que ir, eu não! Eu tenho a minha cabeça aqui, senhor! Não, por favor, eu vou deixar uma aqui! Opa! Tudo bom! É! Olha que rampa de subir aqui, gente! Pelo amor de Deus! Lá no cantinho! Lá no meio das cordas lá, velho! Lá no meio das cordas lá, velho! Lá no meio das cordas lá, ó! Aí mesmo, aí mesmo! Esses elásticos aí, ó! Essa que chama de gato! Acontece mesmo, vai! Então tem dois aqui em cima já, né? Três! Três aqui em cima? Pega, vai, deixou aqui duas! Ah, não vejo aí dentro! Acabou, eu vou descer, não, porque ele é baixo, tem muito lugar para a gente esconder! Vou descer! O meu ganhou! O meu ganhou um carro! Vai acabar o meu, tira, que eu vou voar e na piscina se for ali! Meu Deus, chega na piscina! Então vai! Um, dois, três e... Já! Que medo! E agora? Só um, eu já sei a luz de esconder! Aí atrás, nossa, a gente já chica aí! A gente já chica aí! Aí tá bom, aí tá bom, Lá no meio das cordas! Vem, 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 vem! E aqui, 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 amor? Aqui na parte de casa, né? No meio das cordas! E se enterrar? Enterra por fim, enterra por fim! É só! Pronto! Gente, a gente tem que lembrar onde que a gente tá escondendo! Ó, então já foram um, dois... Vai lá, vai, Laura, vai! E a Helena tá lá igual a Maritaca, falando lá no banheiro! Ui! Eita! Espera! Espera! Espera mais um pouquinho, Helena! Laurinho, Laurinho, vem cá, filha! Vamos ter 14 ovos! Vamos ter 14 ovos! Deixa eu ver como é... Vamos ter 14... É isso! Tem um aí! Botou um sobres? Não, eu não preciso, porque você dá pouca renda, 50 renda, 50 renda, 50 renda aí! Isso! Ainda não! Então, tem um ali, um aqui, um aqui... Ih, cabe a Laurinha aí? Ui! Tem um aí? Então, tem um ali... Tá, peraí! Espera aí, vai lá! Vai, vai, vai! Aonde? Aonde? Ah, é muito difícil, não, filha? Ah, tem que ser difícil aí... Põe o berço e o bebê... É um bebê, ó... Oh, não, é uma bebê! Dois aqui? Então tá, um por menos... Um por menos... E um por menos... E um por menos... Só mais três? Então, peraí! Vamos por um aí... Ah, aqui no videogame! Aqui, aqui! Já estou dois aqui? Um aqui e o outro lá! E um lá em cima! E um lá em cima? Aham! Aí! Assim! Aê! Bate aqui! E o outro tá onde? Lá no videogame! Tá! E agora? O último a gente vai por lá em cima! Lá em cima? Tá, tem que ver! Tá bom! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Lá em cima! Aqui não! Aí é muito difícil! Não vai achar não, filha! Pronto! Joia! Já foram todos? Fechou! Foram todos! Já foram todos, né? Foram todos! Quero ver se ela vai encontrar! Ó, daqui da Pepeu, como será? Ah, sim! Olha lá! Muito bem! Ah, o verde! O tubo! Aquele lá no canto, lá na cama de gato! Lá tem quantos? Tem um, dois, tem quatro, né? É! Tá, a gente pode perder o ovo, hein? É quatro! Então, vamos lá! Aqui cai! Vamos descer! Vamos embora! Bom, já escondemos tudo agora, ó! A Laura tá lá brincando já! Tudo! Tem em todo o salão! Pode! Pode sair! Vem! Tava ansiosa! Ó, Helena, vai, espera, 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 espera! Não, vai, tá? Tira o sapato! E presta atenção! Você tem dez segundos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Acabou o tempo, viu, Helena? É só isso! Só esse tempo, tá? Não! Vou faltar até dez, hein? Não! Um, dois, três, quatro, cinco, vai, vai, rapaz! Um, dois, três, quatro! Não, mentira! Vai! Você vai ter... Vai ser sem tempo, mas você vai ter que começar pelo brinquedão! Não! Vai começar pelo brinquedão! E é o seguinte, tem que pegar os ovos... Aquele tá muito mal escondido! Quem que escondeu? Vai, devia ter posto meio das fantasias, né? Amor! Da Laurinha que vai ficar mais, Laurinha! Vai, tem que começar pelo brinquedão! Então, um, dois, três, e... Valendo! A Laura vai segurando os ovos pra você! Olha, começou, cara, começou, cara! Vai, procura! Procura, procura! Achou? Vai! Procura mais! Tem mais aqui no brinquedão, hein? Procura! Deixa ela procurar, Laura! Não só aqui, ó, o brinquedão inteiro, Helena, hein? Tem que andar tudo! Vai! Meu Deus, de meia aqui não é legal, não! A gente pior se você subir ao contrário, não! Vai! Deve ter que bater tudo! Vai! Segura aqui, que eu vou subir! Ai, 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 ai! A senhora me ajuda! Sobe, Helena! Sobe, Helena! Sobe, Helena! Oi, irmã! Ajudando a irmã! Isso aí! Aê! Vai! Achou mais um! São 14! Agora você tem dois! Corre, vai! Tem que passar pelo desafio! Não é só pegar! Passa pelo desafio! Pelo desafio! Pelo desafio! Vou dar a volta pra encontrar! Ah, vai dar a volta, né? Você vai pelo desafio também, daqui! Vai lá! Até agora são três, hein? E tem mais um desafio aqui! Vocês acharam que ia ser fácil? Vai, Helena! Vai, Helena! Vamos, Helena! Vamos, Helena! É o desafio, hein? Até agora nós temos três ovos! Vai, Laura! Ajuda a sua irmã, Laura! Tá ajudando! Tô vendo! É outro desafio? E agora? E agora? Bora, Helena! Tem que descer! Tem que descer agora! Então vem! Vem! Vem, Helena! Vem, Helena! Eu errei! Vai! Falta mais um no brinquedão ainda! Falta mais um no brinquedão! Essa é a dica! Essa é a dica! Vai! Aqui! Tem dica sim! Falta mais um no brinquedão! Vai! Mais um! Tem nesse brinquedão, tem mais! Aonde que você não foi no brinquedão ainda? Você foi em tudo lá em cima, aqui, nas pistas de bolinhas, na camela... Mãe, mas não tem aí, né? Tem! Aonde mais você não foi, Helena? E o ovo, gente? Você vai esquecer dos ovos? Nós temos muito ainda! Aonde você não foi ainda? Tem! Aonde? Corre lá! Corre lá! E tem que cumprir o desafio, hein? Não é só pegar o ovo! Achou? Vai! Cumprindo o desafio! Vai! É bom! Já tá em colchão! Pode ir! Pode ir! Tem muita bolinha! Colchão! Vai lá, Helena! O desafio, hein? Um! Dois! Três! E... Afasta, papai! Dois, três! E já! Agora, Laura! Um! Dois! Três! E já! Tá, eu quero saber, até agora vocês pegaram quantos ovos? Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco! São quatorze! Vai! Corre! Corre que aqui acabou, mas tem mais! Muito mais! Ela já vai direto! Aonde que ela vai? Aonde que ela vai? Ah! Muito bem! Seis! Não sei! Procura aí! O que você acha? E aí, acabou? Tá o tempo! Tá o tempo! Vai! Procura mais! Corre, Helena! Corre, Helena! Corre, Helena! Olha como ela é ligeira! Caramba, Laura! Quem descandou isso ali, Laura? Toco! Vai! Corre, Helena! Corre, Helena! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Um, dois, três, quatro, cinco ovos pra você procurar! Tem, dois, três, sete! São sete! Aí acabou, eu acho, hein? Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Meu Deus! Se fosse uma cobra, aí ia morder! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos, Helena! Vamos, Helena! Procura! Olha o desafio! Toda que tem desafio tem que cumprir! Vai! Ui! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Achou? Muito bem! Corre! Corre que tem mais! Corre que tem mais! Corre que tem mais! Corre que tem mais! Aí não! Aí não! Na decoração, não tem! Aonde tem mais? Achou! Boa! Vai levar! Não! Vai cumprindo, né? Tem que pegar com a bola! Com a bola, com a bola! Vai! Tem que cumprir o desafio! Beleza! Vai! Puxa! Vai lá! Vai lá, Helena! Eu posso ir atrás? Pode, pode! Pode, pode! Deixa ela tentar mais uma vez! Um, quase! Vai! Tem que derrubar! Vixe, Maria! Eu acho que eu vou ter que ajudar, hein? Ih, papai! Eu acho que vai ter que ajudar! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Mais um! Aêêêêê! Uhul! Vai! Quem mais? Tem mais cinco! Tem mais cinco! Vamos, Helena! Olha aí! Mais cinco! Mais cinco dá mais três! Mais três! Tem mais três! Aí não tem nada! Ah, que esperta! Achei que ela também ia achar aqui! Falta mais um! Tavam dormindo e comendo e incomoda! Aonde você vai? Ah! Corre, corre, corre! Corre, Helena! Espera! Corre, Helena! Corre, Helena! Será que você vai achar? É o último! É o último! É o último! Cadê a Vibrando? Uhul! Muito bem! Pode ir! Abraça, irmão! Abraça, irmão! Abraça, irmã! E aí, irmã? Escondeu fácil ou difícil? Fácil! Fácil? Agora eu quero ver você! Bom, pessoal! Então... Nossa, eu cansei! Vocês cansaram? Não! Não? Então, quem quiser ver mais uma caça aos ovos... Quem vai passar é a Laura aqui, quem vai se conhecer a Helena... Tem que ir lá no canal da Laura pra acompanhar! Então, se você gostou desse vídeo... Muitos likes! Like! E se inscreve no canal! Tchau! Super, né? Até o próximo vídeo! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Eu vou ficar com chocolate! E aí... Já que vocês vão ficar em todo pulapula... Tchau pra vocês, tá ó! Tchau, menina! Tchau! Tchau! Pode ficar! Pode ficar! Tchau!